Música Eu quase não gostava Eu respirei ao mesmo tempo que eu botei O pedaço de mamão na boca Aí tipo, cavou A dancinha, a dancinha Música 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 Fala galera, se inscreva no canal Mais um vídeo no meu canal Esse vídeo vai ser extremamente maravilhosamente correndo Porque o Jonathan já tá ligando Que café, que café Vou ter que ensinar Eu já ensinei ele a passar café O vídeo de hoje vai ser o vídeo que eu contei Antes de ontem que eu ia fazer E eu acabei não fazendo Que é, acompanha o vídeo pra você saber Nem eu sei o que que é azar Não, peraí, você vai terminar de comer Oh meu Deus Devagar Vai te dar uma indigestão Vai ver Come devagar Vamo O caldinho Tá minha máscara Vai dizer que tu deixou lá no Camaro Ah tá É a minha carteira Meu Deus, eu não faço bônus, cara Bora Bora Acompanha o vídeo pra saber o que vai rolar Trava o carro Tá Coisa da gente cheia de abacaxi Ai que nojenta Para, para Que nojenta Vamos fazer xixi de novo A Maria mijona A Maria mijona Vamos ver Tu não tá com pressa Xixi da O que é isso? O que é isso? Ô, o seu subiu, então vai cair Luna Isso aí não vai junto Ela quer fazer graça Olha a palhaça Quer ver cair de boca no chão? Que vai, vamos começar Eu quero ver Já gastou um monte hoje Ainda vai Então Ô, o Walmart Ô, Walmart Patrocina a noite Vem mais aqui do que Patrocina a noite Eu venho mais aqui do que na minha própria casa O João até hoje já tava desconfiado De novo O que que tem nesse mercado? Ai, paiaçada Eu digo porque eu não vou mostrar o que vai acontecer aqui Vai Já aconteceu um monte Gente, olha essas pantufas Nossa, que louco Ô, eu gostei disso aqui, ó Com garras Muito cara Não quero mais Não gostei Mas não Ô, vou pegar Eu não vou mostrar pra vocês Ai, vocês já sabem Já falei com o que é o anterior Mas vocês já sabem qual que é o celular Ai, conta aí É tudo errado Galera, o que que vai acontecer? Eu vou fazer uma trollagem com a minha mãe Eu vou embalar três caixas de bombom Só que eu vou tirar os bombom de dentro, é claro, né? Pra comer, né? Porque eu vou fazer o que? Eu vou passar com o carro em cima das três caixas Ela vai escolher as três caixas Uma das três caixas E eu vou passar com o carro em cima da caixa Só que numa das caixas vai tá o celular, entendeu? Mas não vai tá Ó, duas eu vou tirar o chocolate Nessa eu vou tirar um pouco de chocolate E vou botar o celular junto, entendeu? E aí eu vou deixar, tipo Ah, na hora eu ir Mil milhão de anos depois Voltamos ao vídeo Depois de muito tempo Muitas coisas aconteceram Né? Eu estou com a mesma roupa Mas não é mais o mesmo dia Porém é o mesmo vídeo Cês entenderam? Não consegui terminar de gravar o vídeo no dia certo Aconteceu muitas coisas Olha a novidade do carro Vocês já viram aí Porque já saiu o vídeo da transformação A primeira transformação no HB Monster Que agora tem nome O Jonathan já colocou HB Monstro E olha só que top que ficou Olha, olha Mostra pra lá, Matheus De dentro pra fora Como é que fica Olha, enxerga tudo por dentro Enxerga tudo A película é zica demais Eu vou deixar o arroba do Instagram deles aí Marcadinho na descrição Vá lá, segue eles Vai fechar a parceria Top com a gente aqui no canal Então assim Muitas transformações ainda virão Porém o vídeo de hoje é qual? É em relação a minha mãe Lembra que eu falei que ia comprar um presente pra ela? Comprei E o presente está em uma, dez, três caixas Uma caixinha Boas caixinhas Três caixinhas E o que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou chamar minha mãe aqui Que eu tô perto da casa dela E vou dizer, ó O presente é assim Ele é inquebrável Ele é muito forte Ele é de última geração E disseram que pode passar com um caminhão por cima que não quebra Então o Matheus vai entrar dentro do carro Ela vai escolher qual a primeira caixinha que ele vai passar Depois qual a segunda caixinha Até nós passamos em cima das três caixinhas E abrir e ver se realmente quebrou o presente ou não quebrou Será que ela vai ficar nervosa? Será que ela vai dovar, né? Ou será que ela vai dovar? Então galera, como vocês sabem Eu gravo com a minha Hero 11 Então vamos parar de gravar Para poder chamar a mamãe Vamos ver se ela vai topar Passar por cima Que eu vou dizer assim, ó Eu só vou te dar o presente Depois de passar por cima das três caixas Daí ela vai ter que ser obrigada a topar Ela vai ter que ser obrigada a topar, né? Vai ter opinião, é Só que vai correr o risco de ficar sem o presente Que vai que o presente realmente quebra Que é o propaganda enganosa Então bora lá Bora pro vídeo Um, dois, três Já ligamos pra ela Agora estamos esperando ela chegar Acho que ela já deve estar vindo Porque é aqui pertinho Vem, 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 mãe Vem Aí, ó, chegou A gente só não pode chegar perto Por causa do Covid Né, eu tô sem máscara Ela tá sem máscara Então vai ser um contato assim, ó Eu aqui e ela lá No mato Não, a mãe não queria um presente Porque eu não dei nada de dia das mães Então Agora eu comprei um presente pra mãe Só que assim, ó Tem que aceitar a brincadeira primeiro Tem três caixas no chão, ó Tem uma, duas, três Eu tenho um presente que tá dentro de umas três E é um presente de última geração inquebrável E... De última geração Aí, a brincadeira é assim, ó A mãe vai colocar o número de um a três nas caixinhas E o Matheus vai entrar no carro e vai passar com o carro por cima Pra nós comprovar Pra nós comprovar que o presente é inquebrável Não, Matheus, não faça isso Não, se não topar Eu não tenho culpa Se não topar, eu não... Não dou presente Ai, então tem que topar É É É tipo isso, né Coloca o número aí nas caixinhas Que o atraso entrou lá no carro vai passar por cima Qual que ele passa primeiro? A mãe, a mãe tem que sortear ainda Tem que? É Coleta russa, né? A mãe tá andando no do meio O do meio? O do meio e depois? Que tristeza Ela tá doida pra pegar e esmaçar Sabe qual das caixinhas que tava presente? Tá, é um Depois qual? Dois e três Tá, viu, Matheus? Um, dois e três A câmera aí que eu seguro Pega a chave do HB Monstro Vai passar com o HB Monstro Mãe, fica Fica lá, ó Pra eu gravar tua reação lá Só não vai passar em cima da minha mãe, tá? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Cuidado com o meu HB Monstro Tem que ser bom de mira, hein, Matheus? Certinho Vai pra lá, vai pra lá Volta, pá Aí tem que passar de novo Um pouquinho mais pra lá Aí, pra cá Aí, aí Passa Passou Passou Agora lá naquele outro lá, ó Ih, esmagou lá Não tava naquela, ó Tá vazia lá, ó Vem aqui, mãe Vem pra cá, ó Tá naquela, ó Não, depois nós abro tudo junto Aham Fica lá, ó Fica lá Aí Vem, vem, vem Vem cá, vem cá Certinho Vai, passa, passa Vai Ai Eu senti barulho Ixi Ai, ai, ai Será que era nesse que tava? Vai, estralou, Matheus Será que o inquebrável é quebrado? Vamos pegar esse daqui, ó Vamos botar aqui Esse é a terceira, ó Eu vou botar pra cá porque tem um Um Aqui, ó Não gostou da brincadeira, mãe? Aí, reto Agora é reto Ai Não, pra trás Um pouquinho pra cá Aí, agora é reto Ai, ai Acho que não passou Passou Passou? Pelo menos não era o quê, mãe? Um gato Passou, Matheus? Passou Agora pega lá o primeiro Abre lá, vê se tinha alguma coisa Mas tu não sabe se quebrou? Só estralou Não, pega o primeiro que ele passou por cima Aqui, ó Ficou comigo o negócio É a última geração Não, Matheus, ganhou pra nós, hein? Essa última geração Ah, não posso chegar pra aí por causa dos covins É Não tem nada aqui Tem nada? Ah, então não tava nesse Eu acho que tava naquele Eu ouvi estralo naquele Ai, ai, ai Nada Nada? Ai, ai, ai Era bem o que fez estralo Eu ouvi estralo Eu acho que não deu muito certo Nossa Nossa, será que quem quebrava era quebrava? Picoteou Picoteou, presente E agora? Ah, cara, deu Que contente É de Lego? Ah, quebrou mesmo, mãe Olha aí Não é de última geração Não é de última geração Não Não? O que que é? Não me enganaram Não, não Era só pra eu deixar a mãe aflita E vocês também Acharam que ela tinha quebrado o presente dela Que alívio É, mas o presente já era aqueles garfim É um jogo de cozinha É um jogo de garfim É um jogo de garfim Quebrado ainda Ai, ai, ai Ô, antes O que que tu achou da minha modificação Dos vidro preto no meu carro? Pois é, eu tava montando Tava tanto bonito Tava bonito, né? Não, não Modificação Então tem alguma coisa aí, né? Deixa eu tirar a chave do carro Tava aqui Sabe que ele trava, né? Aham Agora tu vai ganhar o presente de verdade É um presente Que, gente, ó Graças a vocês Aqui do YouTube Graças a Tudo que vocês têm feito pela gente aí Compartilhando os vídeos E deixando o like de vocês E acompanhando a gente, enfim E ao Jonathan também Que se não fosse por ele, né? Que eu não teria esse canal Porque tudo partiu dele A gente tá podendo hoje Presentear quem a gente mais ama A minha mãe Tá há mais de um ano, né, mãe? Aham Com esse Covid aí Por causa do Covid Em casa E de castigo De castigo A gente não pode estar tendo muita proximidade E tudo mais Mas graças a Deus Hoje eu vou poder dar um presente Pra ela Tanto meu e do Anthony Que é neto dela Um presente que a gente nunca deu Nunca teve condições de dar Novo, zero Só dela É a primeira que vai ligar A usar e fazer proveito Espero que a mãe goste O que será que é? O que será que é? O que é? Como é que é? Olha, a minha mãe assiste meus vídeos Viu? Ela assiste? Ela assiste meus vídeos Ganhei um presente Ganhei um presente Vamos ver se ela vai gostar do presente, né, gente? Ah, avô Avô? Ah, avô Ah Na verdade era sacola o presente Ah, avô E o que é isso aí? E aí? Pois é, imagina a pena Eu acho que é um Um celular É um celular Vamos passar por cima? Ai, que lindo Passar por cima pra ver? Vamos passar por cima Mas é a última geração? Que lindo Ah, é bem gostinho Eu não vou ter problema Não Esse tá novinho É só da mãe Esse é novinho É só dela Nunca ninguém mexeu Nunca ninguém E ela vai fazer a primeira carga Ela que vai fazer Zero, zero É zero quilômetro dela Porque o celular dela, gente A gente manda mensagem Ela responde cinco semanas depois Ela responde cinco semanas depois Tu liga um milhão de vezes Nem chamar não chama Né? 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 É o Né É o Burnout do canal Né? 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 Então é isso aí Espero que vocês Obrigada Obrigada Tadinha Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever Se você não for inscrito Ativa o sininho para receber as notificações Segue a gente lá no Instagram No teu eu conto café A descrição do canal dele também vai estar aqui Não O link da descrição Vai Eu vou fazer o link Ficou nervosa Tá nervosa Deu presente para a mãe É gente Adorei Olha aí Viu? Amor Então é nóis Espero que vocês tenham gostado da trollagem Que eu trolei vocês também Que vocês não sabiam o que eu ia dar Né? Não sabia que não ia passar por cima Né? Então é nóis Valeu e fui Tchau Tchau Tchau